Era uma vez, uma fada do dente que tinha cansado de ficar dando dinheiro para as crianças. Que medo. E ela resolveu pegar todos os dentes de todas as crianças que existem no mundo. Como assim? E ficar com o dinheiro só pra ela, que fez todas as crianças do mundo chorarem. E o que ela fazia com os dentes das crianças? Ela roubou tudo? Meu Deus, deixa eu ir na frente, todo mundo fica atrás de mim. Fica aqui, não saia daqui. Meu Deus, Carol, tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo, meu Deus. É a fada, e ela tá disfarçada. Essa é a porra do mal. Eu tenho certeza que ela tá mal. Na história de dia que ela... ...dente, entente... Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Entra rápido que eu vou tregar essa porta! Galera! Hoje estamos aqui mais uma vez pra fazer uma coisa muito especial, que é o que, mini vilões? Uma festa no pijama! Com o tema da Vandinha. Olha só que demais! A festa do pijama a Curitiba preparou pra gente novamente pra festa do pijama. Conta qual que foi o outro tema daquela vez, Carol? Foi a gente. Foi de cada um. E hoje só que assim, a Vandinha pediu pra fazer uma festa do pijama pra gente da Vandinha. Só que a Vandinha não tá aqui de novo. Sim, que é a da Vandinha. Eu não tenho que estar aqui. Então vamos começar. Essa aqui vai ser a cabaninha da Carol e do Miguel. Tem o quadrinho aqui da Vandinha e da Enid. Tem a minha almofada e da mãozinha. Mostra a almofada aí, Carol. Tem essa da mãozinha. Essa daqui da Enid e da Vandinha. O que é isso aqui, Carol? Acho que a pessoa é um veneno. E isso aqui é o que? Aquele negócio que tem na série, né? O lado da Vandinha e o lado da Enid. É. E esse aqui é da Escola Nunca Mais. Mostra de vocês, Miau e Harleyzinha. Aqui tem a mão veneno. Uhum. E esse aqui? E a Enid e a Enid. E o seu, Harleyzinha? Aqui tem a... Enid e a Vandinha. E aqui tem a mão veneno. Mostra lá dentro. Como que é lá dentro? E aqui só tem a... Uau. E aqui só tem a... Ó, a Vandinha. Tá aí. Cuidado do Batmanzinho, Harleyzinha. Uau. Batmanzinho, vem ver o seu aqui, Batmanzinho. Um só seu. E lá dentro, olha o que tem lá. Tem uma almofada só da Vandinha. Olha, é só da Vandinha a almofada. Tem outra. Tem outra? E o Batmanzinho já entrou aqui. Vai dormir aí, Batmanzinho. Pra fechar no escuro? Não é pra ver ele aqui, ó. Na janelinha que tem. Tô te vendo, hein, Batmanzinho. E agora? De vocês duas? Como que é o de vocês? Mostra aí pra Enidinha e Laura. Quais são as almofadas de vocês? Mostra aí pro pessoal. O Enid e Enid. O Enid e Enid. É da Escola Nunca Mais, eu acho. Esse Enid é logo da Escola... Ó. É da Escola Nunca Mais. Nunca Mais. Da Escola Nunca Mais. E as outras? E as outras? Quais que são? É a da Poção. Da Poção. E esse aí? É do Veneno. E esse aí? Esse aqui é da janela da... É do Veneno. Tá, de Veneno. Vai dormir. Vai dormir já, Carol? E esse aqui é o da mãozinha. Da mãozinha. Mas cabem vocês duas aí? Eu quero ver. Deitem lá pra eu ver. Tem a metade Enid e metade bandinha. Tchau, vou dormir. Vocês vão dormir aí? Ela roubou todos os travesseiros. Ela roubou todos os travesseiros? Eu quero ver a de vocês. Vamos lá, gente. Só agora, Camila. Isso aqui é de Nunca Mais. Sim. Cabem vocês duas aí? Arthur, você vai caminhar pra fora? É claro. Nem certeza. Como que você arrumou? Mostra pra pessoal. Como que você fez? A gente deu um nó. Você deu um nó aí? Viu? Deixa eu falar. Quem que vai contar a história hoje de terror pra dormir? Você. Qual história você vai contar? Será? Tá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a luz. Você vai contar. Calma, calma. Gente, eu vou contar uma história de terror pra vocês. Tá bom. Vocês têm medo de história de terror? Ai, eu vou. E você, Batibazinho? Tá bom. Pega um palmo foda pra ser palmo foda. Batibazinho, fica junto com a Harleyzinha. Ele precisa ficar sozinho. Vai lá. Tá ali, Harley. Vai ali. Aqui, gente. Vamos sentar. Vocês preferem a luz palma? Eu acho melhor contar aqui nas cabanas. Fica mais legal. Vamos aqui. Miguel, vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. Ó, silêncio. Presta atenção que a Carol vai revelar a história. Gente, eu tenho uma tradição. Eu vou pegar um pra vocês, peraí. Pode colocar o cobertor? Pode. Gente, pega a mão. Vamos entrar aqui em volta. É, já sei. Vem todo mundo pra cá. Vem, Peinezinha e Laurinha. Vem pra cá. Pega uma mão foda pra cada um e sentem aqui em volta. Ó, quem quiser também pode levar aqui no meio. Aonde? Aqui? Só cuidado pra não derrubar a barraca, gente. Cadê a Peinezinha? Vem, Peinezinha. Pra cá. Vem pra cá. Ela vai contar a história já do terror. Calma aí. 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 Pacifica. Não parece pra você ficar com medo. Isso valeu mesmo. A Peinezinha também. Era uma vez. Uma fada do Dente que tinha cansado de ficar dando dinheiro pro cri gather. Que medo. E ela resolveu pegar todos os dentes de todas crianças que existem no mundo. Como assim? E ficar com dinheiro só pra ela. E fez todas as crianças do mundo chorarem. E o que ela fazia com os dentes das crianças? Ela roubou tudo? Ela fazia sopa. Que sopa? Você tá doida? Ela roubou todos os dentes das crianças? Todos que existiam no mundo. Mas peraí, essa fada do dente do mal, ela quer roubar todos os dentes de todas as crianças que existem no mundo? Por isso que eu não coloco mais meus dentes embaixo do travesseiro. Você coloca seu dente embaixo do travesseiro, Penizinha? Ela coloca, a Laura coloca. A Laura coloca? Não, 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 ainda caiu nenhum dente. O seu dente é tudo de leite? Sorria. O meu já caiu três. Ah, você tá banguelinha ali, ó. O meu já caiu um dente. O meu já caiu um dente. Nem um caiu. O meu já caiu um dente. Todo o seu tem que tirar. Ah, entendi. E o seu, Harleyzinha, já caiu o seu dente? Já nasceu. Caiu um já, deixa eu ver. Caiu um já. Ô, Carol, mas deixa eu perguntar. Fala, Laurinha. O meu já tá tá nascendo. Tá até nascendo. Eu tinha uma história, só que ela era um pouquinho mais pesada, mas eu não ia contar. É sobre a fada? Sim. Então não conta que eu tô com medo. Viu? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Não, 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 não pode. Deixa eu falar. Deixa eu falar depois pra vocês. Se a fada do dente do mal existe, o que aconteceu com a fada do dente boa? Gente, essa é a parte dois da história. A fada do dente tem uma hermogêmea que tinha muitos ciúmes dela. Daí ela resolveu prender ela num porão miçudo. E agora a fada do dente do mal tá dominando tudo. Ai, que horror. Existe essa? Vocês ouviram isso? Gente, vou dar uma dica pra vocês. Não coloquem seus dentes embaixo pra vocês. Calma. Gente, eles ouviram uma coisa lá de fora. Deixa eu ver. Fiquem aí. Não saiam daí, pelo amor de Deus. Fica lá. Volta pra lá. Ué, gente, mas não tem nada. Não tem. Ali é a floresta da Cuca, tá vazia. Vai pra lá todo mundo. Fica ali junto todo mundo. Ninguém fica longe. Segura o baixa e mãozinho aí. Gente, mas... Eu ouvi um barulho vindo de lã. Eu também. Eu ouvi um estrago. Felipe, Felipe, será que é a fada do dente que a Carol contou na história? Ah, você trouxe ela pra cá. Parabéns, ela veio pra cá, Carol. E agora? Ninguém arrota a dente. Piu, se ela vem atrás dos dentes, primeiro, as duas são banguelinhas. A Penizinha só tem dente de leite. E agora? Gente, tem mais uma parte da história. Parte 3. Ah, tem mais coisa? Ela faz as crianças sonharem com a fada do dente boa, só pra ela poder pegar os dentes. A gente tem que destruir essa fada, tem que mandar ela embora. Mas sim, mas quando a criança é muito, muito mal criada, ela sonha com a fada do dente má. Meu Deus, que horror. Eu já sei. Eu ouvi um barulho! Gente, Miguel desmaiote. Meu Deus, Miguel, levanta, Miguel. Vem, Miguel. Eu ouvi um barulho tipo de magia, um barulho de fada. Você ouviu um barulho de magia, Laurinha? É tipo de fada, esse barulho de fada. E eu ouviu um barulho de fora, veio de fora ou veio dali da janela? Vem cá, vê da janela se tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali? Parece que a cuca tá ali. Não, não fala isso, pelo amor de Deus. Antes da fada do mal, do que a cuca. Vem pra cá. Deixa lá pra quem... Tá bom, agora a fada do mal abarra a cuca. Viu? Gente, calma. Mas eu vi uma sombra ali debaixo da porta. Não abre a porta, Carol. Meu Deus, vem cá pra não ver se do mal tá ali. Quê? Pra trás de mim. Eu vou abrir a porta. Pra trás de mim. Meu Deus, deixa eu ir na frente. Todo mundo fica atrás de mim. Vem cá, não saem daqui. Meu Deus. Carol, tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo. Meu Deus. É a fada. E ela tá disfarçada. Essa é boa do mal. Eu tenho certeza que ela é do mal. Na história de dia que ela tá... Dentinho, gente. Entra, 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 entra rápido que eu vou tregar essa porta. Vou contar a parte 4 da... Meu Deus, Carol, ela apareceu aqui. Gente, vou contar a parte 4 da história. Vem, vem, vem. Gente, vou contar a parte 4. Que parte 4 o que, sua doida? A fada tá lá fora. Ela tem que contar tudo que entrou, gente. Como que você sabe dessa história? Quem te contou isso? Fale agora, Carol. A Lady Joker contou isso? Eu sabia que tinha uma coisa. Tá bom, vamos contar, gente. Na lenda dessa história, diz que quando a fada do dente tá do mal, ela se disfarça, pede dentinhos e dá umas risadas estranhas. Ela fez tudo isso. Ela fica meio que sondando as pessoas. Ela vai sondar onde se eu tranquei a porta? Pera, deixa eu ver se tá trancada essa porta mesmo, ok? Tá trancada. Aqui ela não entra. Ela fica sondando as pessoas à noite pra assustar elas. Ela fala umas risadinhas. Ela faz tipo... Já sei. Vamos fingir que a gente vai dormir e daí a gente tenta ver ela. Vem cá, todo mundo, vem cá. A gente só morre, eu também quero ver que você. Eu tive uma ideia, já sei. E se a gente fingiu um negócio? E se ela tiver um taco? O que foi isso? E a fada. Vamos fazer um plano pra tentar pegar essa fada do dente do mal. Eu tô aqui com a Penizinha e com a Laurinha. E aí, gente? Elas tão aqui dentro da cabaninha da Passa do Pijama Curitiba, né, Penizinha? Elas tão aqui escondidas ainda. Eu tô com medo que você também tem que vir pra... Eu vou ficar aqui. Tá. Mas vamos ficar aqui dentro. Eu tô com sono. Sim, mas eu não tenho dente de leite mais. Vocês têm, ó. Sorria. Você tem dente de leite ainda. E você? Só dente de leite aí. Olha, é o seguinte. Vamos fazer um combinado? Vocês não saem dessa barraca por nada, ok? Mas você também tem que ir. Eu vou aí. Fique aí. Fique aí. Aqui tem alguém? Não. Quem tá aqui? Gente, gente, gente. Gente, acorda, acorda. A fada tá vindo pra cá. Então vamos se esconder. Não saem. Não saem da barraca por nada. Você vai me acordar falando de fada. Sim, Miau. Ela tá aqui. Se esconde aí e fecha a porta. O que você tá fazendo aí, Carol? Carol? Acorda. A fada vai aparecer. Miguel, acorda. A fada vai aparecer. Fica sentado. Não ponha a perna pra fora e fecha isso aqui. Rápido. Ai, agora eu vou ver. Eu vou tentar gravar ela. Ajuda aí. Vai, vai, vai. Calma aí, gente. Eu já vou aí. Cadê o Batmanzinho? Vem aqui, Batmanzinho. Vem aqui. Harleyzinha, cuida do Batmanzinho aí. Achou ali, ó. Achou ali, ó. Ela achou. Vai lá. Tá todo mundo trancado? Não. Tranca logo, Carol. Corre. É o que eu vi. Tranca aí, tranca aí. Gente, eu vou ficar aqui na cabana do lado, tá? Não. Você quer ir? Não, tá ouvindo o barulho. Tá ouvindo o barulho? Sim. Então é aqui que vivem todos aqueles mini vilões. Lugarzinho, me choro. Todo empoeirado. Parece até o lugar que minha irmã tá presa. Até que a roupa dela caiu bem. Mesmo eu odiando o rosa. Não vejo a hora de roubar todos aqueles dentinhos e não dar dinheiro pra nenhum deles. E pelo que meus sentidos de fase do dente me dizem, tem oito criancinhas cheias de dente de leite. E vai ser muito legal, porque eles são mini vilões. Vai ser uma aventura incrível. Mas como eu enganaria mini vilões? Afinal, eu sou uma vilã, mas eles também são mini vilões. Eu acho que eu vou fingir que eu sou uma fada do dente do penho. Viram amiga deles e eles confiaram em mim. É a fada? Se esconde rápido. Rápido, se esconde. Se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde. Eu vou tentar gravar ela. Eles estão bem aqui. Silêncio, silêncio, silêncio. Então é aqui o esconderijo dos mini vilões? Miguel, vem, vem, vem. Calma aí. Ela não tá me vendo. Meu Deus, tá me afada. Mas onde eles estão? Ai, eu quero papar cada dentinho de leite. Ai, eu tenho um monte de dente de leite pra eles. Vai ser leite, seu Carol. Meu Deus, é a fada que eu tô me afando. Onde eles estão? Se esconde, se esconde. Não fala que ela vai escutar. Eles não podem descobrir que eu sou uma fada. Calma, deixa eu me esconder aqui. A minha mágica me... Ei, a minha mágica me enganou. Desfarçaram esse cheiro? Eu estou sentindo cheiro de criança com dentinho de leite nenhum. Meninas, elas estão indo pra lá. Ela tá indo pra lá. Será que eu estou enganada? Será que eu ouvi alguma coisa? Criancinhas, me dêem seus dentinhos de leite. A fada do dente é do bem. Silêncio, Carol. Não tem crianças aqui? Já sei, eu tive uma ideia. Eu vou arremessar o taco da Laura lá do outro lado e ela vai sair daqui. Eu vou arremessar. Me dêem seus dentinhos de leite. Por favor. O que foi isso? Gente, sai todo mundo da barraca. O que foi isso? O que foi isso? Liga a luz. Liga a luz. Liga a luz. Liga a luz. Eu joguei esse negócio pra... Sim, eu joguei esse negócio pra achar que alguém tinha invadido aqui, algum vilão, sei lá. Galera, a gente queria arrumar todo. Ela disse assim, me dêem seus dentinhos agora. Mas você viu que ela tentou se fingir de boazinha? Você ouviu, penizinha? Ela tentou se fazer de penizinha. É que ela fez uma risada. Ela fez assim. Vocês estavam vocês três juntos, né? Com o Batmanzinho. Você estava com o Miguel. Ela não sentiu o meu cheiro porque eu não tenho dente de leite. Por isso. Não. Meus já caíram todos já. E foi a fada do leite boa que pegou, pelo menos. Galera, eu falava assim, me tranças nesses dentinhos. Feliz, quantos anos eu tenho? 22. A fada do leite começou a existir porque eu ia 20. Ela estava assim, ó. Ela ficava assim. Ela ficava assim. Igual a Carol. Será que ela... Imita ela, penizinha? Depois ela disse assim. Por favor. Fala. É igual da história da Carol. Viu? Mas, ó. Veja. Você viu que a roupa dela era uma roupa meio brilhante, meio rosa? Será que dá para enganar a gente? Igual ela estava assim. Mas viu que ela falou que ela era uma fada boa e não má? Não. Não, deve ser por isso. Ela é a má. Eu tenho certeza absoluta. Ela não é a boa, gente. Não, mãe. A da história da... A Carol disse. A minha tia me contou. Só que o Miguel não estava. A Lady Joker contou o que para você? Ela falou o que eu falei. Exatamente o que eu falei. A Carol disse que... Eu vou andar na cabeça dela. A Carol disse que às vezes ela se... disfarça de boa só para roubar os dentes. Sim, ela não falou que queria dentinho de leite? É. Me dê seus dentinhos de leite. Quem daqui tem mais dentes de leite aqui dos mini vilões? Acho que é o Batmanzinho. Ó, da Manu nunca caiu. Do Batmanzinho nunca caiu. E da Penizinha nunca caiu. Que tal a gente fazer uma armadilha para a fada? São 12 dentes, porque são 4 de cada. Mais 8,4. Mas vocês ainda tem dente de leite, né? Seu dente nunca caiu, certo? O seu também nunca caiu. E o dele também não. E que tal... Meu dente já caiu. Meu Miguel já caiu. Então já são 12 dentes de leite para ela. Porque eu não quero que eu cheguei. Por que 12 dentes de leite para ela? Que 12? Já sei. 8, 9, 10, 11, 12. Eu tive uma ideia. E se a gente fizer uma armadilha para ela com a Miau, com a Penizinha e o Batmanzinho para atrair ela? E quando ela chegar, a gente dá uma tacada. Queen, você é quem? Miauzinha, a mais linda de tudo. A filha da mulher gata. Você é filha de quem? Filha da... Você é quem? A Lau? A Lá. Você é o Miguel, filho do Coringa. Com a Carol. E você é quem? Filha da Felipe. E você é o Batmanzinho, filho de quem? Batman. É o Batman. É o Batman. Carol, conta para nós, quem está assistindo agora. O que aconteceu que parece que uma fada malvada invadiu o condomínio? Minha tia, Lady Joker, me contou de uma história de uma lenda de uma fada do dente. Uma fada do dente que tem uma arma gêmea malvada que quer pegar os dentes de todas as crianças, cozinhar eles e não dar o dinheiro. Ai, que horror, gente. E, gente, essa história tem muitas partes e já foi quase... Na verdade, eu acho que a Lady Joker inventou uma boa parte dessas coisas aí, viu? Mas, gente, isso aconteceu de verdade. Não, a fada esteve aqui. Só que você viu que ela estava com uma roupa tipo de boazinha, tipo de super heroína? Ela deve estar fingindo que é boazinha. É porque a Carol disse que ela se fantasia de boa. Sim. Ela se fantasia de boa. Será que ela é a fada do mal fantasiada de boa? Ela estava assim, ah, 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 ah. A fada do bem não faz isso. Ela só faz perfeito. Olha a ideia que eu tive. A fada do dente, quando ela veio pelas primeiras vezes, ela pega a moeda, coloca embaixo da parceira e leva o dente. Então ela deve ser muito pequena. Ela não deve transformar em tamanho adulto. Entendeu agora? Eu tenho certeza que é essa fada do mal aí, louca. Então, por isso que eu quero contar a quinta parte da história. Conta, mas não precisa desligar a luz. Fala. Carol, fala. Por favor. Gente, é, todo mundo quer que desligue a luz. Quem quer que desligue a luz e levanta a mão? Todo mundo quer. Vem. Então fica aqui todo mundo. Fica aqui todo mundo. Gente, senta aqui que eu vou contar a quinta parte da história. Vem aí. Que parte é essa, Carol? Tá bom. Gente, toda vez que a fada do dente fica do mal, ela invade alguma casa. Principalmente as que tem mais crianças. Alguma festa do pijama pra roubar os dentes. Você tá inventando essa festa do pijama? Não tô. Porque você nem sabia disso. Não tô. Carol, eu te conheço. Eu sei muito bem quando você quer botar... Por que ela veio? Porque alguém deve ter chamado ela. E sabe o que eu tô achando? Vamos ver se vocês concordam comigo. Isso não tá me cheirando coisa da vilã do canal também? Da Lady Joker trazer essa fada pra cá? Mas, gente... Ou você acha que a sua tia Lady Joker te adora também, Carol? O Miguel tem dente de leite e eu também. E a minha tia não ia... A boca da penizinha inteira tem dente de leite. Gente, minha tia não ia querer fazer mal pra mim e pro Miguel. Pra eles podem até ser. Pra mim e pro Miguel não. Não, então não foi ela. E ela, quando ela tá do mal, ela consegue destrancar a porta. E ela fica grande daí. Então, mas eu acho que ela vira grande... Ela começa a ser muito fácil. Então, pra tentar... Ela faz riscadinhas... Eu não sei. Mas ela deu. Imitai ela, penizinha. Ela faz bem assim mesmo. Ela faz em lua. Me entregue seus dentinhos de leite, por favor. Eu já sei. E se a gente fizer uma armadilha, melhor ainda. A gente se esconde, fica só os três. E vocês... Foi a Carol, penizinha. Não, não bate dela não, penizinha. Chega. Olha aqui. Penizinha, penizinha. O que você acha da ideia de fazer o seguinte? Que tal vocês três fingirem que acredita que ela é uma fada do dente boa? E daí, quando vocês forem embora com ela, a Laurinha vem com a Harleyzinha e taca ela com o taco. O que você acha? Eu amei esse dente. Você acha que vai dar certo? E se você... Mas você tá em perigo. Mas a gente vai salvar ela, né? É uma ideia boa, Carol. Gente, eu tenho... Eu tenho uma... Eu vi uma coisa, vou buscar pra mãe. Viu? Essa ideia de você fingir que acredita na fada do dente é muito boa. Vocês três. Porque ela vai querer pegar. E quando ela vier, a Laurinha vai fazer o quê, Laurinha? Não pode falar um negocinho. Você fica aqui. Eu não sei nem onde ela foi. Gente, então a gente estiver lá no meio e fica assim. Eu tinha... E fica assim. Ai, eu não acredito nessa história da fada do dente do mal. Ai, a gente não acredita nessa história do mal. É só uma lenda. Não, ela vai falar que é a fada do dente boa. E você vai fingir que acredita. É, a fada do dente é muito boa. Tá bem, é por isso que a gente vai mandar ela embora daqui agora. Tipo assim, a fada do dente é muito boa. Nunca vai ser do mal. Não achei a minha ideia. E a fada do dente é do mal sim. Só achei o taco da Laura perdido. Porque ela não cuida das coisas dela. Não, então eu pus lá, daí você foi lá e achou, né? Tá, então faz um sinto. Eu tinha visto uma coisa muito boa. Como que vai atrair a fada de... Já sei. Eu vou deixar a porta destrancada. Que tal você falar que vocês têm dente de leite, vocês três, e a gente vai se esconder? Tipo assim, nós temos dente de leite. Nós temos dente de leite. Ela vai aparecer aqui? Ela vai chegar assim. Vem cá, Peresinha. O que você vai falar pra ela? Eu sou dente de leite. Como que você vai falar? Deixa aí. Fecha a mãozinha. Hein? Por isso que a gente vai atacar ela antes dela sequestrar. Eu não consigo cortar. Eu não consigo cortar. Nós temos dente de leite. Nós temos dente de leite. Meu Deus, meu Deus. Gente, gente, belas criancinhas. Ai, que abraçou. Você foi linda. Obrigada. Bora, liberta. Deixa eu ver os dentes de vocês. Quantos dentes. Deixa eu ver. Nossa, vocês querem ligar a coluna em casa? Ah, eu quero! Então vamos... Vai, vai, Laura! Vai, Laura! Vai, Laura! Cadê ela, Laura? Sai daqui, safada feia! Que safada feia? Falsa! Foi embora! A gente trancou ela! E agora? Será que ela vai ficar com raiva da gente? Você gostou dela? Ela sumiu! Sumiu! Não sai lá pra fora! Vem pra cá! Gente, eu gostei dela! Eu queria ser muito adotada pra ela! Ela é muito bonita! Mas ela tá enganando vocês! Ela é malvada! Eu quero! Eu vou colocar uma coisa pra ela! Felipe, vamos dar uma coisa pra ela! Meu Deus, o que você falou? Eu não posso falar! Carol, conta! Mas se eu falar, você vai brincar comigo! Fala! Ela vai quebrar os dentes! Não vai quebrar os dentes de ninguém! Escuta aqui! Você não pode ir com ela! Cadê a Penizinha? Eu quero ser adotada por ela! Mas ela é malvada! Ela tá enganando vocês! Isso é chato! Não é chato! Ela é do mal! Não sou chato, Penizinha! Ela vai quebrar os dentes dele pra fazer sopa! Não pode fazer isso! Eu sei por isso! Eu também! Não! Eu acho que a gente tem que prender essa assada numa rede e mandá-la embora daqui! Tem uma rede aqui! Procure a rede aí, Carol! Manu, não pode ir com ela! Ela é do mal! Você achou ela do bem ou do mal? Do mal! Do mal! Ela tava disfarçada! Achou? Cadê? A rede! Ela não vai atacar isso nela! Vamos sim! Vamos sim! A gente tem que jogar nela sim! Vai prender você sim, então! Pra você não fugir! Isso fica a rede! Nós temos um dedo de leite! Ela vai aparecer aqui? Vem cá, Penizinha! O que você vai falar pra ela? Eu sou um dedo de leite! Como você vai falar? Deixa aí! Fecha mãozinha! Deixa ela sequestrar eles! Por isso que a gente vai atacar ela antes dela sequestrar! Fala! Eu não caio nem um dedo de leite! Nós temos um dedo de leite! Nós temos um dedo de leite! Meu Deus! Belas criancinhas! Olha só! Foi lindo! Muito obrigada! Deixa eu ver os dentes de vocês! Quantos dentes! Deixa eu ver! Nossa! Vocês querem ir comigo? Ai eu quero! Então vamos! Vai Laura! Vai Laura! Vai Laura! Sai daqui sua fada feia! Falsa! Foi embora! É! Gente, trancou ela! E agora? Você vai ficar com raiva da gente? Você gostou dela? Ela sumiu! Ela sumiu! Sumiu! Não sai lá pra fora! Vem pra cá! Gente, eu gostei dela! Eu não queria ser muito adotada pra ela! Ela é muito bonita! Mas ela tá enganando vocês! Ela é malvada! Mas eu quero! Eu vou contar uma coisa pra ela! Felipe, vou contar uma coisa pra ela! Meu Deus! O que você falou? Eu não posso falar! Carol, conta! Eu não posso! Mas se eu falar, você vai brincar comigo! Fala! Ela vai quebrar os dentes! Não vai quebrar os dentes de ninguém! Escuta aqui! Você não pode ir com ela! Cadê a Penisinha? Eu quero ser adotada por ela! Mas ela é malvada! Felipe, eu também quero! Ela tá enganando vocês! Isso é chato! Não é chato! Ela é do mal! É chato? Não sou chato, Penisinha! Eu vou quebrar os dentes dele pra fazer sopa! Não pode fazer isso! Isso é feio! Mas eu não sei por isso! Eu quero ficar com ela! Eu também! Não! Eu acho que a gente tem que prender essa assada numa rede e mandá-la embora daqui! Tem uma rede aqui! Procure a rede aí, Carol! Manu! Não pode ir com ela! Ela é do mal! Você achou ela do bem ou do mal? Do mal! Do mal! Vem! Ela tava disfarçada! Vem! Vem! Achou? Cadê? A rede! Ela não vai atacar isso nela! Vamos sim! Vamos sim! A gente tem que jogar nela assim! Vai prender você sim, então! Pra você não fugir! Estica a rede, gente! E que tal por a rede assim? Quando ela cair a gente joga a rede em cima dela? Não! 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 Calma! Calma! A gente estica a rede pelo chão, daí ela vai sentar na rede pra tentar achar eles e fazer uma, sei lá, pra tentar pensar! Daí a hora que ela sentar a gente joga isso! Boa! Boa! Vamos sentar! Vamos sentar! Aqui! Aqui! Ela vai sentar aqui! Daí a gente vai sentar! Daí a gente vai sentar! A cara me joga! A rede de dela! Ah! Vocês querem prender a fada! A Miau e a Penisinha, elas tem que tipo, ficar... Falar de novo! Por favor! Volta! 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 A gente quer ser adotada em você! Daí elas vão entrar! Vão sentar aqui! Só que a Penisinha e a Miau vão sentar na beirada! E ela no meio! Daí a gente vem e joga nela! Mas não! Mas não! Não pica! Cuidado pra não pisar na armadilha e vai funcionar em você! A gente veio falando a verdade! Então vocês falam a verdade e a gente pega ela! Pode ser? Tá! Só que vai ter que estar no escuro pra prender ela! Porque senão ela vai enxergar isso aqui! Gente! Apaga a luz! Não! Não! Liga de novo a Penisinha! Tem que reformular o plano! E que tal vocês pedirem desculpas por ter mandado ela embora daqui? Ai! Desculpa! Fala por favor! A gente esquece muito de ser adotada por você! Ó! Gente! Gente! Ó! Daí a Manu e a Penisinha vão sentar bem na beiradinha aqui! Tá! É! Daí pra vocês conseguirem fazer assim rápido! E daí ela vai sentar... Ela sentar aqui com aquele vestidão e a gente joga pra lá! Fechou! Vamos chamar a atenção dela! Não tem todo mundo aqui pra visitar! Não pisem na rede! Cuidado com a armadilha! Vai lá! Ó! Vai ser o seguinte! Não! Todo mundo! Sim! Manu e a Penisinha sentam ali no cantinho da rede, bem pra fora! E ela vai sentar no meio! Daí eu, o Miguel, a Laura e a Manu vamos atacar! Eu e o Miguel vamos ficar escondidos aqui no... Atrás da porta! Tá! Eu e o Miguel, a gente pega aqui a rede e a Manu... E a Harleyzinha e a Laura vão lá daquele lado pra jogar em cima! Tá! Penisinha, você senta mais pra cá! Senão você vai ser capturada pela rede! Ó, aqui! Só faz o que a Miau quiser! Passa pra pegar a luz? Calma, mas tem que chamar a atenção dela primeiro! Tá! Tem que falar que tem dente de leite e pedir desculpa! Aonde que a Laura e a Harleyzinha ficam? Ali! Aqui! Tá, vocês vão ficar aqui! Tá! Aqui, ó! Aqui, ó! É que no escuro ela não vai ver elas aqui! Tá! Vocês podem ficar na posição aqui! Já sei, ó! Faz assim, quer ver? Isso! Daí a hora que ela sentar, vocês levantem e pá! Isso aí! Vai, vai, vai! Abre a porta! Abre a porta e apaga a luz! Apaga a luz! Eu vou esconder aqui atrás! Pode ir? Vai! Todos prontos? A gente vai pegar essa fada! Ai, meu Deus! Fada! Fada! Fada, vem cá! Fada, vem cá! Fada, vem cá! Eu tenho desculpa! Eu tô jantando aí com você! Por favor, Fada! Por favor! Fada, por favor! A gente quer te pedir desculpa por ter te deixado pra fora! A gente quer muito se adaptar com a nossa companhia para a gente conversar! Essa aqui não tá! E? É! Fada, sentou! Tudo bem! Por que a gente vai conversar? Vai! Vai! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Peguei! Ai! Gente, calma! É a Penisinha! É a Penisinha! A fada sumiu! Ela fez uma magia! E ela foi embora! Eu espero que tenha sumido, mas pra sempre! Pra não voltar nunca mais! É! Ela não vai acreditar mais na gente nunca mais! Onde ela tá, Batmanzinho? Ela foi? Fugiu? Ela fugiu? Ela fugiu? Mas não pode ela! Ela é do mal! Calma que senão eu vou ficar presa nessa rede! Essa fada do dente é louca! A gente tentou destruir ela! Eu achei! Ela fugiu, Batmanzinho! Já achou ela? Vem cá, Penisinha! Galera! Comenta aí que essa fada aí não é louca! Ela é louca sim! Ela é do mal! Galera! Hoje eu tô aqui com o filho do Batman! Dá oi, Batmanzinho! Dá oi, Miau! Oi! Dá oi, Harleyzinha! Dá oi, Isa! Oi, gente! Estamos aqui porque a Isa deu uma desaparecida nos últimos vídeos! Muita gente perguntou o que aconteceu! Isa, sua chance de explicar! O que aconteceu? Assim, gente! O Felipe disse pra eu ir procurar a minha tia! Daí eu falei com ela! E meu pai ficou bravo comigo e me deixou de caixinha! Te prendeu lá no esgoto? Sim! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você já foi no esgoto do lixo, bachada? Você já foi, Harley? Nunca foram! Você teria coragem de entrar no esgoto ou deixar coisa? Eu acho que isso é assunto pra outro vídeo porque o It não gosta muito de mim! Antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo! Se inscreva aqui embaixo no canal! E comenta com o próximo vídeo com os mini vilões que você quer assistir aqui! Bom, como você não veio, eu vou te contar o que aconteceu! Ah! É o seguinte! Que novidade? Você conhece o coelhinho da Páscoa que veio aqui, certo? Sim! E porventura o chamador se conheceu e transformou ele em mal, certo? Sim! Só que tem uma lenda que todo mundo conhece e conta aqui! Que veio visitar a gente na festa do pijama enquanto você estava de castigo! A púlpura não! 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 Já ouviu falar na fada do dente do mal? Do mal não! Só do bem! Então! A Carol, a filha do Coringa, contou uma história pra gente e a gente... Infelizmente foi verdade dessa vez, né meninas? E ela falou que vai quebrar os dentes! Não, não vou contar isso! Um miau! Ela vai ficar nervosa! É o seguinte! A fada do dente boa, consequentemente tinha uma irmã gêmea! E essa irmã gêmea dela tinha muita inveja da fada do dente boa! E queria ser igual a fada do dente verdadeira, a fada do dente boa! Aí ela armou um plano maquiavélico, prendeu ela em algum lugar que a gente não sabe onde A gente não sabe nem se é aqui no condomínio, se é no mundo das favas, a gente não sabe onde é! Prendeu ela lá, tranca com ela, fez um feitiço pra se parecer mais ainda com as roupas, o cabelo, a maquiagem E ela meio que tomou a posição da fada do dente verdadeira! Ou seja, a fada do dente do mal tá fingindo ser a fada do dente boa! Entendeu agora? Mas vai faltar uma coisa pra ela ser idêntica! O quê? Ser do bem! É, mas ela finge que é do bem pra atrair as crianças! E tem um problema! Você ainda tem dente de leite? Já caiu! Mas tem mais ou já caiu tudo? Não ainda! Tem alguns ainda? Mas não consegue, porque ainda não tem hora! Entendi! Mostra os seus dentinhos, Raílezinha! O dela já caiu um! A miauzinha tem que tirar também, né? E o batimanzinho, mostra o sorriso do batimanzinho! Não caiu nenhum ainda! Ou seja, a gente tá com um tesouro pra fada do dente do mal aqui! O meu já caiu 10! Então, o meu já caiu todos! Atrás de mim ela não vem! Só que é minha obrigação defender vocês! Então a minha ideia é a seguinte! A gente fazer um plano pra atrair ela aqui! E quando ela chegar, a gente obriga ela a libertar a irmã dela! Pra irmã dela realmente fazer o serviço! Porque ela falou que ia pegar todos os dentes e ficar com o dinheiro tudo pra ela! Não é isso, miauz? E não conta a parte da sopa, miauz! Essa parte não pode contar! Felipe, mas o que a gente faz com ela? A gente obriga ela! Tá, mas depois que ela sopa, o que ela vai ficar fazendo? Ela vai continuar! Não vai continuar porque a gente tem que soltar a fada verdadeira! A fada do mal a gente tem que, sei lá! E se a gente transformar ela em tartaruga? É! Eu acho uma ideia boa, transformar ela em tartaruga! Batimanzinho, vem cá! Você acha que a gente transforma a fada do dente do mal em que? Pensa em alguma coisa! Tipo gato, cachorro... Que que isso é? Gato! Gato? Ela vai arranhar todo mundo pra brigar com a mulher gato! Não vai dar certo isso! Ah! Fala, miau! Sapo! A gente dá para a fada do dente do mal virar um sapo! Que estranho! Ó! Já sei! Eu voto transformar ela em um sapo ou em uma tartaruga! Você, vota em que? Eu voto em uma vaca! Uma vaca? E você? Eu voto em um sapo e uma areia! E você, Harley? Areia e sapo! Tartaruga é melhor! Sabe por que? O sapo ela pode pular na gente! Na tartaruga ela vai andar bem devagar, entendeu? E talvez ela consiga transformar a gente! Super Batman! Super Batman? Ela não pode ser um Batman, imagina! É o Super Batman! Você tá doido? Batindo assim! Não! Viu? Se você fosse a fada do dente do mal, aonde você se esconderia? Será que ela tá aqui dentro, gente? Abre aqui! Ai! Não? Pera aí! Não! Abre aí, Isa! Ai! Eu acabei aqui! Eu acabei uma coisa! O que é isso? Meu Deus! É um reavento! É pesado! Segura! Ai! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! É perigoso! É uma árvore! Já que é uma varinha! Varinha mágica não é! A gente pode usar para atacar a fada! Eu! Eu! Deixa a Harley segurar! Porque vocês duas são meio assim! O que o Batmanzinho tá olhando? Batmanzinho! Tá vendo alguma coisa aí fora? Eu vi a fada! Você viu a fada? Ela passou por ali! Vem cá, galera! Vem comigo! Olha! Eu não sei aonde ela tá! Mas se ela tiver algum lugar arriscado, a gente tem que pensar num plano! A gente só tem esse negócio! Gente! Gente! É a fada! Calma, calma! Ela tá de costas! Vem, Vivi! Vem, Vivi! Não, então! Ela tá em tamanho de... Ela tá de costas! Ela tá de costas! Pra cá, gente! Pra cá, pra cá! Ela vai virar! Vai virar! Agacha aqui! Agacha aqui! Ai, peraí! Ai, peraí! O que ela tá fazendo ali? Deixa eu virar a câmera! Pera! Tá muito bonitinho! Que droga! Meu irmão, mano, de que eu pisar os mini-vilões, valeu os líderes da corrente! E ela quer gostar de você! Mas eu gostei dela! Miau! Eu também! Não, você não! Não, você não vai parar de dar risada maligna! Eu não vou divertir! A Isabel parece de uma bruxa, né? Tem que ser boasinha! Que nem sem graça da minha irmã! Se fosse legal, eu não estaria presa, não é? Mas eu preciso viver num lugar! Eu sei que essa casa aqui é a casa da Arlequina! É, como ela conhece a Arlequina? Por enquanto, porque ela será minha! Ela quer roubar a casa da Arlequina! Será que nos vídeos que você tava com a Arlequina, ela espionava vocês? Você acha, 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 acha! A Arlequina é linda! A Arlequina tem muito bom gosto mesmo! Mas é a cor brega! Ué, mas ela tá tirando... Ela do mal! Ela acabou de admitir que é a fada do mal! Gente, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Aqui! Gente, que perigo isso! Você viu que ela acabou de admitir que ela é a fada do mal? Ela não é boa! Agora você não precisa ficar com ela! Agora eu não quero ela! Claro que não! E agora o que a gente vai fazer? Você quis ela! É que é uma longa história! Ela fez a cabeça da Miau! E o que acontece? Eu acho que ela tem um poder de fada! Quem mais que ela fez? Penisinha! Eu não quero mais ela, mas eu ainda acho que ela é muito bonita! O que foi? Dodói! Dodói, meu Deus! Guarda o Dodói! Eu não quero mais ela, mas eu ainda acho que ela é muito bonita! Claro que ela é bonita! Ela tá disfarçada! Eu queria ver essa fada de verdade como ela seria! Será que ela é preta, vermelha? Eu acho que ela pode usar um vestido roxo com verde! Tipo a Malévola? Tipo a Malévola! Como você vai ficar com o roxo com o dedo? Será? Vem pra cá! É! A gente tem que fazer um plano! Galera! Comenta aí embaixo um plano! Preciso de um plano pra convencê-los! Que eu sou a fada do dedinho bem! Tinha uma ideia! Eu vou fingir que eu sou a minha irmã do bem que fugiu do meu esconderijo! Vai funcionar e eu vou roubar todos aqueles dentinhos e eles vão cair com a mão! Vamos lá! Tá! Primeiro eu tenho que parecer a minha irmãzinha! Fez o cabelo pra cá! Vestido! Sem aquele saquinho! Porque eu não vou roubar os dentes deles agora! Acho que é isso! A franja mais assim que ela usa! Brega! Mas... Tudo bem! Temos que fingir que é ela! Ah! Esse arquinho! Não! Tá bem! Tá! Agora acho que eu tô convencente! Tem que parecer que eu tava presa! Amassada na roupa! Acho que estou pronta! Cara de boazinha? Vamos lá! Galera! Estamos aqui escondidos, gente! Numa parte do prédio que tá coisa de construção aqui! Porque a fada do dente do mal roubou a casa de quem? Da sua titia! Da Arlequina! E aí, Isa? O que a gente vai fazer com essa fada do mal? A galera comentou e falou pra gente segurar ela com a rede! Só que a rede já não deu muito certo a vez passada! Ela fugiu! A gente jogou a rede nela e ela fugiu! Porque ela tem poderes mágicos! E a gente prendeu a penizinha! É! E a penizinha foi presa no lugar dela! Foi um rolo que você não entende! Mas é isso! E eu acho que quando você estava com a Arlequina, a fada do dente do mal estava conservando vocês! Você sabe disso? Eu também acho! Porque assim... Como que ela saberia o nome da Arlequina? Só se ela pegou os dentes da Arlequina muito tempo atrás! Coisa que eu acho que não! Porque a Carol falou que a Lady Joker contou pra ela que... Não fazia muito tempo que ela tinha sequestrado a irmã dela! Quando ela era criança que roubou... Não faço a mínima ideia! Mas tem esse de leite! É! O que você acha, Harleyzinha? Não sei! Eu estou realmente um pouco preocupado! Olhando, gente... Ela está lá na casa da Arlequina! É! Vem pra cá! Vem pra cá! Se a gente chegar e empurrar ela na piscina... Eu acho uma ideia bem boa! Mas o que ela vai fazer depois? Ela vai só ficar malhada! Se jogar ela na piscina é uma boa ideia! Mas ela vai querer ser vingada, gente! E vai ficar mais brava! É melhor um balde do que a piscina! É verdade! Mas e se ela tem poderes mágicos? O poder dela vem daquela varinha dela! E se a gente pegar a varinha dela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ela! É ela! Vai, vem! Fica longe deles! Fica longe deles, sua fada louca! Não é não! Não é não! Não! Não é? Não! Você fugiu? Gente, não! Meu Deus! Você acertei? Gente, cadê a tua... Ah, eu acho que é ela mesma! Ela tá sem coroa! Ai, eu quero você de volta! Minha irmã roubou minhas coisas! O que a sua irmã fez com você? Vem pra cá, vem pra cá! Eu quero me prender! O que a sua irmã fez com você? Ela me prendeu! Porque ela queria roubar todos os dentinhos das crianças sem deixar nenhum de mim! Então pera, você é a fada do dente verdadeira? Claro que sou! Mas você tá muito... Ela tá muito parecida com a fada do dente do mal! Claro que tá! Ela queria pegar os dentes pra sopa? Sim, ela queria fazer sopa! Ela queria fazer palares! Porque dentinhos são como perolinhas! E são lindos! E ela queria roubar... Mas por que ela quer roubar os dentes dos outros? Gente, ela é louca! Ela é maluca! Vem daqui! Eu quero ser adotada por ela! Não, você já tem a Miau! Você não precisa ser adotada por ninguém! Vamos pra casa dela aqui, né? Eu acho melhor a gente ir pra lá sim! Ai, gente! Foi horrível! Gente, que... Você é muito bonita! Obrigada! O que ela fez com você? Como ela te pegou e te colocou? Trancar afiada lá? Viu? Pera! Se você é a fada de verdade... Cadê as suas asas? É verdade! Tá aqui! Ah, meu Deus! Estou quebrada! Ela quebrou as suas asas? A minha irmã quebrou as minhas asas quando ela me prendeu! Pera, deixa eu ver... Ela quebrou as suas asas? Aham! Você acredita? Ela é muito malvada! Eu aqui... O que você comprou esse vestido? Gente... Ela tava presa, eu acho que... Eu acho que é melhor... Ela tá bem limpinha pra quem ficou presa há muito tempo! Eu acho melhor a gente ir pra casa dela que nem achar uma escova de cabeça! É, vamos lá! Vamos na casa da Arlequina! Gente, se a gente podia ir... Olha que lindo! Acabei de sair do esconderijo da minha irmã... Eu acho que ela te deixou! Eu acho que ela te deixou! Vamos pra lá! A gente chega na casa da Arlequina e avisar ela! Não! Por quê? Sim, porque a Arlequina é nossa amiga! Não precisamos pra lá! Precisamos pra lá! Precisamos, não fica nervosa! Eu tava chata! O quê? O quê? O quê? Crianças lindas! Eu vi outra coisa! Espera aí! Eu vou lá rapidinho pra essa Arlequina estar em casa! Gente, isso tá muito estranho! Na verdade... Arlequina! Arlequina! Gente! Pera! Pera! O quê que é isso aqui? Meu Deus! Gente! Não é a fada! É a malvada desfarçada! Ela tá lá com as crianças! Meu Deus do céu! Tem certeza que você é a verdadeira fada do dente? Eu não sou! Não, ela não é! Ela tá mentindo pra gente! Essa fada é impostora! Meu Deus do céu! Quero saber? Sou eu mesmo! E vocês estão perdidos? Vocês estão perdidos! Fica longe deles! Desmaiou! Corre! Corre! Deixa ela lá! Gente! Gente! Ela tentou pegar um batibusinho! Carly! Obrigado! Gente! Meu Deus do céu! Presta atenção aqui! Gente! Meu Deus do céu! Ela tá malvada! A gente tem que achar essa varinha mágica dela e mandar ela embora daqui! Mas que será que vai acontecer com a arma dela? Ela tá trancafiada! A Carol falou pra gente! Eu não sei! A gente tem que procurar! Ela tá na prisão! Deve estar na prisão! Ou será que ela tá na garagem? Não sei! No esgoto do seu pai! Não tem alguma coisa lá? Eu rodeei tudo! Gente! Olha lá! Ela tá desmaiada! Olha o pedelo ali! Felipe! Eu rodeei todo o esgoto! Porque eu fiquei presa lá e deixei nada! Ela tá desmaiada real, gente! Meu Deus do céu! Tá! Galera, comenta aqui embaixo o que a gente faz pra ela! Vamos sentar aqui, ó! Vem cá! Vamos sentar! Vamos sentar aqui, galera! Aqui, ó! A mulher gata não tá em casa! Miau! Mãe! Miau! Não! Miau não tá aqui! Ui, tá cheio de aranha aqui, gente! Sai, 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 sai! Vamos sentar ali, ó, no meio! A gente tem que pensar em algum plano pra deter a safada de uma vez por todas! É certo! Primeiro a gente precisa... A gente pode libertar a primeira irmã, daí a irmã pode dar conselhos pra gente! Na verdade, eu acho que o que dá poder pra ela é a varinha mágica dela! Você não acha? Ah, eu acho que a gente deveria pegar a varinha e transformar ela em um sapo ou numa tartaruga ou uma aranha! É, porque se a gente pegar a varinha mágica, a gente pode abrir um portal e mandar ela embora! O que que acha? O do... O do... O do mal e o do bem voou! Por que... Por que que a gente não manda ela apagar a tocilha? Ela escorrega! Ela escorrega! Ela escorrega? E vamos descer aqui! Vamos, vai! Gente, pensa comigo! Se você fosse a fada do dente do mal, onde você esconderia a fada do dente boa e por quê? Nunca ouviu das fadas! Mas... Será que o mundo das fadas fica aqui? Porque se as pessoas abrem portais pra mim parar no mundo real, com certeza deve abrir um portal mágico pra gente chegar lá no reino das fadas! Mas ela pode ter pegado a varinha dela, porque você lembra que ela tá com uma varinha... Ela tá com a varinha na mão, a gente tem que pegar essa varinha! Vem cá, gente! Me ajudem! Será que é por aqui que entra? Aqui! O que é isso aqui? Não sei! Essa lona? Parece alguma coisa estranha! Será que é da fada? Será que algum... Miauzinha! Você não colocou isso aqui na tua casa? Não tinha isso aqui antes, né, Miau? Não! Isso aqui parece uma abertura, como se fosse alguma coisa da fada mesmo! Tá tudo aqui em volta! Pena que a mulher gata não tá aqui hoje pra perguntar pra ela! E aqui? Tem aonde? Tem aonde? Em ba... Batmanzinho ali! Olha! Isso daqui tá me cheirando coisa de poder, assim, sabe? Aonde, amor? Deixa eu ver! Aonde, amor? Deixa eu ver! Então, eu tô falando! Parece que alguma coisa mágica passou por aqui, desde que ela chegou! Tinha isso aqui semana passada? Não! Então, Miau, é aqui mesmo! Está cheio de coisa! Olha aqui, calma, Miau! Tá vendo isso aqui? Tá lotado de coisa e tá indo pra lá! Tá vendo essas coisas aqui? Certeza que é aberto alguma coisa desse portal mágico dessa fada louca, gente? É verdade, acho louco! Ah, pai! Felipe, eu acho que a gente deveria se separar! Separar? Eu e a Raizinha, a gente vai pra lá! E o resto... Ih, eu tô cheirando... Separar pra quê, Miau? Eu tô cheirando o cheiro de confusão, hein, gente? Isso tá cheirando... Mas tá vendo? Tem várias coisas aqui, ó! Aonde é que será que entra aqui? Eu não me responsável disso, né? Pera, gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A gente dela vai! Gente! Ela sumiu de novo! Gente, ela sumiu! Ela usou os poderes dela pra sumir! Ai, que Deus! Será que é? É a da varinha! Tem que pegar aquela varinha mágica, Harley! A gente tem que pegar aquela varinha mágica! Isso que ela tá usando, ela não tô de sequestrar, Miau! Tem que ser rápido! Tá, vamos fazer um plano pra pegar... Fica mais atenta! E já sei! Vamos fazer uma ideia que o pessoal comentou! Vamos pegar um balde de lama e jogar nela! Lama! E daí ela vai soltar a varinha! Quando ela soltar a varinha, a gente consegue... Segura ela! Ele tenta transformar ela... Não! Quando a gente jogar a lama nela, ela vai ficar muito nervosa! E quando ela ficar nervosa, ela vai derrubar o quê no chão? A varinha mágica! E aí a gente pega a varinha mágica dela, transforma ela em um tartaruga e liberta a irmã dela! Combinado? Sim! Combinado? Mas ela vai querer se vingar! Não vai! A gente vai salvar a irmã dela e a irmã dela vai resolver isso! Então comenta aqui embaixo! Galera, vocês acham que vai dar certo essa ideia de pegar a varinha mágica jogando lama na Fada do Dente do Mal? Dá oi, Penisinha! O que foi, Penisinha? Não quero! Não quer dar oi? Você quer ir para casa? Ai meu Deus do céu! Você quer ir para o esgoto, Penisinha? Vamos lá, vou de casa! Dá oi, Laurinha! Laurinha, Couta, estamos aqui reunidos hoje por causa de quem? Para tentar roubar a varinha mágica da Fada do Dente! Não vai por ela aí, você está doida? Ela é muito pequena para por aí! Penisinha, não vai entrar no esgoto hoje, hein? Pode! Não pode! Acorda, acorda! Não, não acorda ele não, senão ele vai aparecer aqui e já era! Deixa eu falar uma coisa, quem de vocês três conseguiria pegar a varinha mágica da Fada Madrinha mais rádio? Eu sou muito falsa! Será? Eu sou falsa! Eu consigo muito bem ser falsa com os outros para enganar! Ah é, Carol? Laura, será que consegue pegar a varinha mágica? Eu consigo! A Penisinha não consegue, é muito pequena! Eu chamo os irmãos da minha mãe, daí ele distrai a Fada e a minha mamãe fala! É você sozinha! É você sozinha? Eu consigo! A minha ideia é a gente tentar fazer uma armadilha para ela! Vou ligar para o Miguel, vou chamar ele! O Miguel está ocupado, você não falou que estava com dor de barriga? Eu fiquei em casa assistindo pela centésima vez do filme do Corinthians! Pois é, mas deixa eu falar uma coisa para vocês! E se a gente fizer uma armadilha? Olha a varinha da mamãe! Você já assistiu já e não gostou! Viu? Quem tem mais dente de leite aqui de vocês? Penisinha? Olha, eu tenho vários! Que tal usar vocês de armadilha? Olha aqui, Penisinha! A gente tomou ela! Que tal usar vocês de armadilha? Você fica aqui no meio, começa a gritar e chamar pela Fada! Laurinha e Carol pulam atrás nas costas da Fada e roubam a varinha mágica dela! Eu roubo a varinha dela e a Laura... PÁ! PÁ! Laura, você quer roubar ou quer bater na Fada? Bater, né? Você quer bater! Tá bom, então eu já estava treinando ali naquela hora! Meu Deus, você tá... Vai lá no meio e começa a gritar! Não, mas a gente tem que pensar o que ela vai falar! Dá uma ideia aí, Carol, o que ela pode falar? Ela pode falar assim... Olha só o tanto de dentinho de lente que eu tenho, ó! Mas você é sozinha! Tá, mas pera aí! Eu acho que ali no meio é muito arriscado, sabe por quê? Onde vocês vão se esconder? Que tal se a gente fizer esse aqui, ó? Vem cá! Penizinha! Vem cá, vem cá! Corre aqui, corre aqui! Penizinha, mostra pra mim o que você sabe fazer! Aqui, ó! Coloca a penizinha sentada aqui! Vai, penizinha! Ah, sentada aqui no chão! Mas vocês vão ficar aqui atrás, porque daí você sobe aqui e agarra ela! Entendeu? Felipe, a gente tava treinando ali, ó! Quer ver? Treina lá! Deixa eu ver! Sim, mas aí ela tem que ficar de costas, né? Então, por isso mesmo! Posso escalar? Não, não, não! Tá cheio de aranha, hein? Eu vou treinar! Sai daí! Carol! E ela não viu! Carol, não! Desce a mão! Desce daí! Já sei! Ai, tiva ideia! Tiva ideia melhor! Olha aqui pra mim! Olha aqui! E se você... Cuidado! Ah! Viu? Tive uma ideia! Não, calma, calma, Laurinha! Que tal você... Não! Que tal você ficar em cima da árvore, a penizinha sentada e a Laurinha vai ficar escondida aqui, ó! Gente, eu acho que eu tenho... Mas aí eu preciso tirar a minha saia, porque ela vai grudar tudo lá e vai rasgar! Será? Sim, gente! Gente, você se esconde aqui... A penizinha vai sentar... Mostra! Como que você vai fazer na fada? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Para! Penizinha, entendeu? Não quebra a árvore, senão não vai dar certo! É! Penizinha, olha aqui! Você vai sentar e vai falar o quê? Fada! Vem cá! Eu tenho muitos dentinhos de leite! Então senta aqui! Já vou tirar a minha saia pra subir! Tá! Esconde! Laurinha! Tu é o teu lugar! Corre aqui! Felice! Onde eu escondo? Onde eu escondo? Põe aqui no canto, ela não vai ver! Ai, eu vou subir! A Laurinha vai ficar agachada aqui! Vou subir! Mas calma, espera! A gente tem que esperar dar o sinal! Vai, vamos treinar! Vamos treinar! Sobe! Pra gente ver se vai dar certo! Eu subi desse lado! Penizinha, licença! Deixa ela passar a penizinha! Penizinha, dá licença! Dá licença, Penizinha! Meu Deus, cara! Sobe! Cuidado pra não quebrar essa árvore, Carol! Cuidado pra não quebrar a árvore! Tá! Vê se você consegue pular daí em cima dela aqui, ó! Não dá nem pra te ver aqui! Aqui! Tá! Tenta pular! Calma aí, primeiro! Só que você vai ter que ter cuidado, porque a Penizinha vai estar sentada aqui na hora! Ui! Cuidado, Carol! Cuidado! Que ajuda! Eu vou estar sentada aqui! Você vai estar sentada olhando pra frente ali! Olhando pra Lorena! Gente! Deixa eu ver! Agora eu apoio meu pé aqui! Tá! E aí eu... Cuidado, Carol! Isso é perigoso! Eu levanto aqui! Eu levanto! E daí eu... Pulo! Pulo em cima dela! Aí quando... Aí você tenta pegar a varinha dela, porque ela usa... A varinha... Cuidado! A varinha dela fica na mão dela, a Penizinha! Sabe o que pode acontecer? Se você não conseguir pegar, você podia fazer o seguinte... Você... A gente só distrai ela, a Penizinha tenta pegar... Eu vou pular por cima dela, que ela vai tomar... É! Porque a varinha dela pode cair no chão na hora! Não! Já sei! Já sei! E aí... Eu fico... A Carol... Ela pula... Daí... A fada vai ficar... Começar a gritar, porque ela tá assustada, né? Eu acho bom seria ficar bem... Daí... 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 Eu roubo a varinha da mão dela... E daí a gente foge pra lá... Pra casa da Miau! Que... Verdade! Mas se a gente pegar ela, tem que transformá-la em uma tartaruga! Aquela varinha mágica! Tá? Igual a Cuca... Acha... Acha um lugar bom pra você ficar aí, pra você não cair, não dá ruim, hein? Igual a Cuca disse que vai te transformar em uma tartaruga! Pois é, mas a Cuca tá lá na floresta! Eu vou arrasar a calça! Cuidado! Igual a Cuca! Felipe me diz aqui! Que quando ela pega você... Você tem que fazer o que ela manda! E se não fazer direito... Ela transforma... Vai me transformar em tartaruga, é verdade! Gente, já sei! Vou pegar um ursinho pra não me machucar! Ai, que ursinho! Tá bom! Vai! Olha aqui, Laurinha! 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 Volta aqui! Laura! Parte do seu plano! Vem cá! Eu acho que eu não vou ficar ali, porque a Carol pula! Ela vai comer... Então você fica aqui, ó! Fica nessa parte aqui! Eu fico aqui, ó! Mas ela vai te ver aí! Não vai! Claro que vai! Vai dar as costas pra cá! Daí a Laura não se tabesse na fada! Vai dar o quê? Não se tabesse! Não, eu não quero ficar ali, sabe por quê? Até a Carol pula! A fada vai começar a gritar de susto! Tá! Eu venho pra cá, eu corro assim, roubo a varinha dela... E daí a gente... Laurinha não dá certo, sabe por quê? E aí a gente corre pra lá! Não, mas presta atenção! A Carol vai estar escondida aqui no verde, porque ela tá de verde e ela se camufla! Penizinha única vai ficar aqui! Sabe por quê? Senão ela vai tentar sequestrar você também, entendeu? Você tem que ficar aqui! Eita! O que é isso aqui? É o ursinho que eu peguei! Dá! Ih, errou! Vai por aqui então! Laurinha, posição! Fica aqui! Com mais gente! Acha um jeito aí, Carol! Fica por aí, penizinha! Tá pronta? Tô! Começa, penizinha! Para, venha! Eu tenho muitos dentinhos de leite! Tá ouvindo o brilho! Ela tá chegando! Ela tá chegando! Tá chegando! Ela tá chegando! Eu ouvi alguém dizer que tinha semente? Oi, garotinha! Você tá sozinha? Olha! Vinha comigo! Ah! Ah! Cadê? Cadê? Que isso? Cadê? Ela foi embora! De novo! Meu Deus, gente! Qual que é a lavarinha? Olha a cara de excepção da penizinha! Eu quase me matei pra eu cair em cima dela! Ela some! Galera, comenta aqui embaixo! O que a gente fez pra roubar essa varinha mágica da fada? Porque a Carol teve a brilhante ideia de pular na fada do dente! Meu Deus! E o que que aconteceu? Não deu certo, porque ela sumiu! Gente, o que que ela fez com a varinha dela? Ela fez tipo um pirim-pim-pim? Sumiu, penizinha? Sim! Laurinha, o que que você acha? Onde ela deve estar nesse exato momento? Ah, é? Acho que ela... Que ela... Que ela conseguisse transportar pra onde... Ó, pra quem tá chegando agora e ainda não sabe da história da fada, o que que aconteceu com ela? Conta tudo de novo, Carol! Vai! Tá bom, vai pra sentar! Conta! Gente, a fada do dente, ela tem uma irmã gêmea, que é a irmã gêmea do mal dela! E ela gosta, tipo, ela assusta as crianças, ela faz as crianças sonharem com ela! E ela tinha muita inveja da irmã, né? É, ela tinha inveja de ficar... E não dava dinheiro pras crianças levarem pro dente, faziam sopa! Que sopa o quê? Tá doida? Vai! Gente, eu não me lembro muito bem, mas... Pelo que eu me lembro! E ela sequestrou a irmã dela e colocou aonde? Num porão! Viu? E eu vi num livro... Escorro! Eu vi num livro... Tá presa com corda! Não, então... Eu vi num livro que essa fada morria de inveja da irmã dela! Só que daí, o que que aconteceu? Quando ela tava com muita inveja da irmã dela, ela decidiu trancafiar a irmã dela, prendeu ela com corda num calabouço, que a gente não sabe onde é, pegou as roupas da irmã dela e fingiu que é a nova fada do dente! Ela colocou corrente no pé dela pra ela não sair? O que que é calabou? Calabouço é tipo um lugar escuro, que as pessoas malvadas ficam presas ou os inocentes! Não, não! Essa água tem produto químico! Tipo uma bruxa que prendeu um... Tipo uma... Sabe a bruxa da Rapunzel? É praticamente a mesma coisa! Mas ela não é escuro! É, porque ela tava fingindo! Vem aqui você, sai daí do mar, tá doida? Eu também! Levei uma bolada na testa jogando futebol! Viu? Mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês... Se a fada tem uma varinha mágica pra fazer feitiços... Felipe, tem cabelo na minha cara! Arruma a tua cara? Deixa eu falar pra vocês! Eu também! Levei uma bolada na testa jogando futebol! Deixa eu falar... A fada prendeu a irmã dela! E ela tem essa varinha mágica dela aí! O poder dela... É, da irmã dela! Só que você viu que a fada que tá aqui, ela não voa? Sério? A rasa dela tá quebrada! A gente descobriu! Ou seja, ela não consegue voar! Não consegue voar mais! Não, então... Eu pulei nas costas dela, ela deve ter quebrado mais! Então, só que ela não consegue fugir correndo só com a varinha! Se a gente conseguir pegar essa varinha, o que que vai acontecer? Ela não vai conseguir fugir! Porque ela não tem poderes ser a varinha mágica! Ela é tipo a gente! Sem poderes! Claro que não! Eu tenho um monte de poder! Não! Você sabe fazer feitiço que só que ela te ensinou! É! É diferente! Não foi só minha tia! Tá, vamos procurar ela! Vem! Não foi só minha tia! Quem que te ensinou? A Penny, né? Vem, gente! Se você fosse a fada do dente, aonde você se esconderia? Se bem que ela quer as crianças, né? Se você fosse a fada... Isso aí, pra proteger a gente! Onde você faria o calabouço pra esconder, irmã? Dois gotas! Eu sei aonde! Lá perto do boliche! Naquela porta lá estranha! O 21 mora o chamador desconhecido! Não deve ser lá! Porque o chamador ia ver essa fada! O que que ele liga com a fada? Não! O chamador não mora no 21! Ele mora no 22 que ele criou! E é invisível! Pra ninguém conseguir ver ele! Para de inventar coisa! Ele sempre morou no 21! Vamos lá! Ué! Daí é... Ai, Pequizinho! Mas a fada pode ser amiga do que é a fada! Ai! Tá escorregando? Ou! Mas sabe aquela grátis que tem lá no 21? Então a fada pode ser amiga dele e prender a arma dela lá! Verdade! Vamos lá então, vem! É aqui, ó! Se ela colocou no calabouço, vai ser aqui, ó! Aqui! Abre, Carol! Sumiu! Meu Deus! Pegou a perizinha! E foi? Não, não, não! Desce! A garagem é perigosa! Não, vamos lá! Vem pra cá, Laura! Vem pra cá! Gente, pra onde ela foi com a penizinha? A penizinha é bem gostada, gente! Ai! Meu Deus do céu! Galera! Vocês não sabem o que é a fada do Dante do Mal fez! Conta! Carol! Carol! Levanta, Carol! Nós foram sequestradas! Nós foram sequestradas! Conta o que aconteceu! Vem pra cá! Tá muito só aqui! Conta desde agora o que aconteceu! A penizinha foi sequestrada, depois a gente tava fugindo e a Laura também! E ainda ficou sem o taco! Só que é o seguinte, a gente começou a contar a lenda da fada. Primeiro a gente tentou colocar a penizinha de isca, certo? Uhum! E não deu certo! E não deu certo! Só que daí o que aconteceu? A gente tentou pegar a fada, que você pulou em cima dela, né Carol? Pulei! E aí ela sumiu com a varinha mágica. Só que o problema é que é essa varinha mágica dela que tá fazendo isso tudo! Eu tava batendo nela e do nada ela ficou bonita! E sumiu! Só que o que acontece? A penizinha e a Laurinha acabaram de ser sequestradas pela fada e a gente não conseguiu nem pedir, porque ela usou a varinha mágica dela! Eu tive uma ideia, eu não sei, eu tô pensando em alguma coisa. A gente tem que roubar essa varinha mágica e trazer as meninas de volta! O que será que a gente vai fazer? Eu não sei! Ela falou que iria roubar a casa da Arlequina. Só que olhando ali, ó, a casa tá vazia, né? Entra lá, Lu! Entra lá, Carol! Tem ninguém! Abre aqui a janela! Tá vazio aí? Tá! Tem nada de fada aí dentro? Não! Tenta ver se a gente consegue achar, sei lá, um pó mágico, uma coisa, não tem nada! Onde ela levou as meninas? A gente precisa dos mini vilões! Pra todo mundo! Pra todo mundo! Ela não tá aqui! Ela não tá aqui! Gente, onde ela levou as meninas, meu Deus? Eu já sei, Carol! Se ela levou pro calabouço que tá a irmã dela, o que a gente vai fazer? Eu vou saber onde é que é isso! Eu tenho certeza que entra pelo esgoto do It, sabia? Porque calabouço seria onde? Hein? Calabouço seria onde? Pode ser no alto, como no baixo! Eu acho que é no baixo! Menos três! Não! Você viu que ela falou que tava tudo escuro? Então, menos três! A irmã dela tá lá presa! Gente, no menos três tem várias portas e buracos! Tá aberto a passagem! Eu vou entrar! Não, você tá doida? A gente não sabe quem tá lá! Outra coisa... O It tá lá, a gente tem que ter calma! Viu? Aonde tá o esconderijo de vocês? Porque cada semana vocês mudam pra um lugar diferente aqui! Não posso falar! Tem que chamar eles, Carol! Primeiro! Eu sei onde eles moram, mas eu não moro com eles! Ai! Tá aberto isso aqui! A gente... Eu... Eu moro... Eu e Miguel moramos com meu pai e com a minha tia! A Laura mora com a mãe dela! A Penizinha e a mulher gato moram juntas! A Penny e a mulher gato moram juntas com a Miau! Não! A Penny mora no esgoto! A Miau mora na casa da árvore lá embaixo! Agora o calabouço! Os únicos que moram sozinhos são a Harley e o Batman! Meu Deus! Porque só eles que fazem eles ainda não apareceram aqui no canal! É verdade! A minha casa é aqui perto! O pior é que a gente... O pior é que eu tô preocupada, porque a Laura tem dente de leite e a Penizinha tem dente de leite! Nós vamos quebrar! Então a gente tem que fazer rápido! A gente vai reunir todo mundo! Eu vou tentar chamar o Coringa e a Harley que dá pra ajudar! Eu acho que não tem mais muito dente pra cair! Eu acho que tem quinta! E a casa da Harley que não tá vazia! Cadê o Coringa e a Harley que não tá vazia? Meu Deus! A Harley que não tá vazia! Coringa! Não! Não! Ela não! Não! Carol! Gente! O taco ficou! As três sumiram! E agora? Gente! A Carol, a Penizinha e a Laurinha sumiram! E todas tem dente de leite! A Carol é um pouco mais velha, mas ela ainda tem dente de leite também! Eu preciso chamar a Harleyzinha, a Miau, o Miguel e a Isa! Pra gente salvar eles e achar safada! Eu vou fazer uma pesquisa! E se eu pegasse algo mais poderoso que a varinha mágica dela? Aquela varinha mágica que eu trouxe o Coringa Alequina pra cá não funciona mais! Mas o cajado da Malévola sim! A gente mandou de volta num portal! Eu poderia pegar o caldeirão e trazer esse cajado pra cá de volta! E usar ele uma vez só! Pra derrotar essa fada malvada de uma vez por todas! Porque senão ela vai ficar se coçando todas as crianças! E ela quer, além de tudo, roubar o dinheiro pra ela dos dentes! Mas ela piora! Ela quer roubar todos os dentes de leite das crianças! Vocês precisam me ajudar! Comenta aqui embaixo uma sugestão, uma ideia de onde está a irmã da fada do Dente do Mal! E comenta aqui embaixo! Hoje eu tô aqui com a filha da mulher gata, o da Oi Miau! Oi gente! Da Oi Isa, filha do Itiacoisa! Deixa eu falar pra vocês duas! O que aconteceu? A fada do Dente do Mal apareceu aqui de novo! Sequestrou a Penizinha, a Laurinha e a Carol! E tem que eu não tô vendo as três! Então, elas estão sumidas! E eu não sei aonde a safada do mal colocou elas, entendeu? Ela tá sequestrando todos os mini vilões! E eu tô suspeitando que ela possa ser sequestrada! A Harleyzinha ou o Batmanzinho, se a gente saber também! Ou seja, só sobrou vocês duas! Eu não sei onde elas estão! Meu Deus! Cadê elas, gente? Ela literalmente sumiu! Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo! Se inscreve aqui embaixo no canal e comenta qual próximo vídeo você quer assistir aqui da fada do Dente do Mal! O que você acha? Onde será que ela levou? Porque assim, a gente sabe que aqui existem vários portais pros mundos, certo? Tem o nosso mundo real, que a gente mora! Tem o mundo dos super vilões, que é onde fica Gotham City! Tem o mundo dos monstros! Tem o mundo dos contos de fadas! E tem o reino das fadas também! Será que ela abriu um portal mágico e levou ela pro mundo das fadas? Ou pro conto de fadas, ou pro mundo das fadas! Imagina a Penizinha no reino das fadas, gente! Ou, imagina a Laurinha! Imagina como ela vai ficar brava no reino das fadas! Eu não sei! A fada, gente, é do mal! A fada boa, a gente sabe da história que a Carol contou! Que ela tava trancada num lugar estranho! E que ela meio que tomou o lugar dela! Mas como que ela sabe que ela tá vivendo a história? E como a Lady Joker sabe? Lembra que a Lady Joker invadiu Gotham City e acabou com todos os Coringas e Erequinas numa época? E o Coringa e a Erequina nosso conseguiu fugir? Então, ela deve saber dessa história! Deve ter alguma conexão! Porque, pensa, se existe portais, quer dizer que os mundos estão conectados de algum jeito! Entendeu? Felipe, a fada do mal é muito do mal! Mas... Deve ser aquele... Esse mundo das fadas deve ser bem legal! Deve ser legal! Mas com a fada do Deixo não deve ser mal! Quer dizer, deve ser mal! Com a fada do Deixo não deve ser legal! É isso que eu tô falando e agora! Mas, tipo, ela tem uma casa que nem a Cuca tem? E eu fiquei com o negócio! Porque quando ela foi sequestrada, ficou aqui o taco da Laurinha! Tem o cheiro dela! Viu? No esgoto não tem nada! No esgoto? Tem fedor! Tem rato! As meninas! Eu tô falando, Isa! Tinha! Quem tava lá? A Peni! A Peni! A Peni! A Peni! E aí eu! Mas você viu ela quando? Ah, eu vi ela! Ah, eu não lembro! Fiz bastante tempo! Eu até achei que ela tava com você! É isso! Elas sumiram e foram sequestradas! E agora? O que a gente vai fazer? Vamos procurar elas? Vamos! Se ela tá no esgoto, eu tenho que abrir o esgoto pra ver elas, né? A Peni! Melhor não! Eu tenho medo do seu pai aparecer aqui, agarrar a gente! Não vamos abrir isso aqui não! Meu Deus! São elas! Corre! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Laurinha! Carol! Ai, Laurinha! Laurinha! Carol! Carol! O que aconteceu? Cadê a Penisinha? Ela fugiu! Ela fugiu da fada? O que ela fez com vocês? Deixa eu ver! Ela quebrou o dente da Laura! Que? Como assim ela... Laura, deixa eu ver! Ela arrancou o seu dente! E a Laura chorou muito porque doeu muito! Mas como que vocês fugiram? Onde ela colocou vocês? Carol, conta tudo! Não me esconda nada! A gente não sabe! Como não? Que lugar que era? Ela não sabe! Era um lugar escuro, mas a gente não sabia onde ficava porque ela não... Conta tudo, Carol! Não me esconda nada! O que aconteceu? A gente tava tipo num calabouço! Daí a gente ouviu a fada, a irmã dela, gritando! Daí ela foi arrancar o dente da... Não! Ela foi arrancar o dente da Laura e ela se distraiu! Daí eu dei um chutão na cara dela! A Penizinha fugiu pra buscar ajuda e daí eu e a Laura vi a mim aqui! Tá, mas... A minha prima tá no Mundo das Fadas? A Penizinha foi... Não! Se elas estão aqui não é no Mundo das Fadas isso! A Penizinha foi procurar a Peni, a mulher data! Ai... E onde ela tá agora? Ai, meu Deus! Eu tô acreditando que a Penizinha sumiu! Laura, deixa eu ver! Ela roubou o seu dentinho de leite! Meu Deus do céu! E agora? A Penizinha tava lá! Quem tava lá? O It! Né? O... Meu tio! O Arlequim? O It! O Arlequim! E o Chamador! A minha tia! A minha tia! A Lady Joker tava lá? Não, a minha tia! A Harley Queen? A mãe da Harleyzinha! Quem mais? A Lady Joker! Ah, não! Não! Calma! Não era a Lady Joker! O Joker! O Joker? Mas o Joker foi embora há muito tempo do canal! O que ele tá fazendo aqui de volta? E vocês soltaram o Arlequim? Não era a minha tia! Parecia a minha tia, mas não era porque ela tava na minha casa! Mas eles estavam presos com vocês ou apenas observando o que ela tava fazendo? Eles estavam de guarda! Será que o Chamador Desconhecido tem alguma coisa a ver com isso? Acho que sim! Com certeza! E a Lady Vermelha também tava! E a Lady Vermelha também tava! E a Lady Vermelha também tava! Kai, como vocês conseguiram correr até aqui? A gente chutou a cara de todo mundo! Ai meu Deus do céu! Galera! Galera! Hoje tem uma novidade pros mini vilões que eles não sabem o que é! Vocês sabem que a Fada do Dente do Mal sequestrou a Laurinha, a Carol e a Penisinha! Mas elas já estão bem, certo? E o que aconteceu? Eu achei um negócio aqui no mundo real que voltou pra cá misteriosamente! O que que é? Uma coisa muito poderosa do Reino dos Contos de Fadas! O Livro da Malévola? O Livro da Malévola a gente tem! Só que ele apareceu aqui misteriosamente! Será que tem alguém aqui? Felipe, mas eu já tô aqui! É a varinha mágica! Não é a varinha mágica! É uma coisa que a gente usou pra mandar a Arlequina do Mal embora! O cajado da Malévola! Não encoste que isso aqui é maldade pura! Só que assim, a Fada Madrinha tinha aquela varinha mágica, certo? A gente usou uma varinha mágica pra trazer o Coringa Arlequina de volta, certo? E a varinha não funciona mais, certo? E aí o que aconteceu? Isso aqui não tem limite, entendeu? E daí o que que vai acontecer? Eu acho que a gente tem que usar isso aqui! Portanto, quem aqui tem mais dentes de leite sobrando? E vocês dois! A gente vai fazer o seguinte, uma armadilha... O seu já saiu ou não? Já caiu o dente teu? Esse daqui da One, esse daqui da One, esse daqui da One e... Traduzindo todos! Esse aqui tá mole, meu! Sério? Como tem muito dente de leite aqui, a gente vai fazer uma armadilha bem aqui... Você tem, não caiu nenhum ainda! O Batmanzinho vai ficar aqui, com a Miau, sentados no chão. Ou tentando fazer uma armadilha pra ela sobre... Deixa eu pensar... Falando que tem os dentinhos de leite. Ela não vai recusar e vai aparecer. Só que antes dela fazer aquele feitiço de sumir, igual ela sumiu com a Penizinha, com a Laurinha e com a Carol... Eu ataco ela com o cajado da Malévola primeiro e mando ela embora pra sempre, pro mundo das fadas. Mas você tem que pegar a varinha mágica? Então, só que a varinha mágica dela não deve ser tão poderosa igual o cajado da própria Malévola, certo? Que que é mais poderoso, o cajado ou a varinha dela? O cajado da Malévola. Porque é da Malévola. Sim. Se não der certo, eu tenho o furo B. Qual? Pular em cima dela e pegar a varinha. A gente chama o meu pai, ela diz mais, a gente pega a varinha, a gente chama coisa... Verdade. Só que assim ó, pensa comigo. Eu não sei, mate. Eu já sei. Eu já sei. Se não der certo, daí a gente pode... A gente vai ter. Aí você chama o pai dela. Hã? Daí, eu te solto o pulo e ela te esmaga. Ai, coitada da fada. Até ela não merece um fim tão trágico assim, né? Ó, vamos o que você vai machizar. Se você fosse a fada do Dente do Mal, você estaria por perto esperando uma isca pra pegar os dentinhos, certo? E ela falou que os dentes dos mini vilões valem mais. Então ela vai querer vocês, ok? A gente vai se esconder ali. E a gente vai chegar. Quando ela for pegar vocês... Tem que ser muito rápido. Eu já vou fazendo o feitiço pra lançar nela. E aí ela vai tentar pegar vocês. Só que vocês tem que se agachar no chão. Pro feitiço não pegar em vocês dois. Porque imagina mandar vocês dois pro mundo das fadas, eu não sei mais o que a gente faz. Como que eu vou pra... Não, tá louca? Não sei nem como funciona aquele lugar. Você quer ir pro mundo das fadas, Batmanzinho? Ele não quer. A gente tem que ir sozinho, ok? Vocês me ajudam? Ajuda também. Se escondemos aonde agora? Aqui? Vai lá. Fica lá pra esquematizar. Eu sei. Daí assim. Eu tipo, passa assim. Não vai não. Olha pra trás. Não, fala assim. Fala assim, você quer os meus dentes de leite? Não precisa me sequestrar. Eu vou te falar uma coisa assim pra ela, entendeu? Tipo assim, não precisa me sequestrar, eu te dou os dentes de leite. Aí ela vai falar, sério? Não sei o que. Aí você finge que vai tirar. Aí você finge que vai entregar pra ela. Quando você entregar pra ela, eu venho e POU! Manda ela embora pra sempre daqui. O que que você acha? Só que ela não pode voltar, né? Só que sabe o que que eu fico triste só? Que a gente não conseguiu libertar a irmã dela. A gente não sabe nem onde a irmã dela tá. E se a gente fizer um feitiço com esse cajado aqui? Pra trazer ela de volta. Já sei! Gente, vem cá, vem cá, vem cá! Tive uma ideia! A gente não pode deixar o mundo todo sem uma fada do dente, né? Porque a do mal tranca a outra. Então se a gente lançar um feitiço pra mandar a falsa embora e trazer a verdadeira de volta? Voar? Voar? A gente não voa, bate o luzinho ainda. A gente voa, olha. Só que tá ventando muito. A gente não sabe fazer, gente! A gente não sabe fazer, gente! A gente manda a falsa embora e abre o portal pra trazer a verdadeira, ok? Vamos lá, então. Você vai mentir que vai entregar o dente pra ela. Você tira da boca, a ficha que tirou, entrega da mão dela. E daí quando eu atacar ela, você agacha no chão. Entendeu? Você não precisa me sequestrar pra pegar mais esses leites. Eu dou mais esses leites. Daí entrega pra ela e vamos mandar ela embora. Vamos fazer o seguinte. Vocês dois já fiquem aqui no chão, sentados. Eu vou com a Isa e com a Harleyzinha pra lá. Quando eu aparecer e soltar isso aqui nela, pelo amor de Deus, vocês tem que se agachar. Senão vocês vão ser mandados pro mundo das fadas, ok? Gente, eu já peguei aqui uma pedra pra fingir que é o meu dente de leite. Vamos lá. Vem, Isa. Vem, Harley. Fica lá. Comecem a chamar ela. Fala que vocês vêm leite de leite, essas coisas. Fada! Fada, a gente tem muitas pessoas. A gente pode dar todas pra vocês. Chama ela. Vai, chama ela. Chama ela. Vai, chama. Se você quisesse fazer todos. Fada! Fala, Fada! Alguém me convocou? Fala, Fada. Eu consigo me convocar. Espero pegar o meu desfato. Eu não me convocou. Fala, Fala! Fala, isso foi mais fácil do que eu esperava! Muito obrigada! É uma farsa! Volta pro mundo das fadas! Ahhh! Ela foi? Mandou ela embora. A gente mandou ela embora! A gente, já sei, e se a gente... Pra gente salvar os dentinhos de leite das outras crianças. Vamos trazer a Fada Verdadeira de volta pra cá? Eu não acredito que ela ainda acreditou que ia criar meu dente de leite. Vamos trazer a Fada Verdadeira de volta pra cá? Eu vou abrir aqui, ó. Vamos lá. Repetem comigo, guys. Do bem para o mal, e do mal para o pior. Traga de volta a Fada do Dente Verdadeiro. Meu Deus! É ela mesmo? Ela é igualzinha a arma dela. Oi? Vocês me salvaram? Muito obrigada, muito obrigada. Espera, deixa eu te mostrar. Você é a verdadeira Fada do Dente? Eu tava lá no calabouço daquela maluca. Felipe, é melhor pedir você. Você é Felipe, não é? Sim. Eu tenho todos os seus dentinhos. Foi você que pegou ele? Claro que foi. Eu sou o original. O que você fez com todo o dinheirinho que eu te dei? Eu gastei com a bozeira, com uns doces, eu sei. Vai estragar seus dentes. Eu sei. Deixa eu falar, esses daqui são os mini vilões. São os filhos dos vilões mais famosos que existem. Ah, vilões? Mas eles me salvaram. Então, só que eles são bons. E o que aconteceu? A sua irmã malvada tacou o mundo real. E a gente teve que mandar embora daqui. Com o caixão da feiticeira maléu. Ela é maluca. Ela sempre teve inveja de mim. E se você se apresentar para ela? Se apresenta para ela. Quem é você? Eu sou a filha da mulher gata. Eu, a minha mãe, foi a que começou a fazer todas as feiticeiras. É. E qual é o teu nome? Miau. A Harleyzinha. A Harleyzinha. Muito prazer, Harleyzinha. E você? Eu sou a filha da tia coisa. A Isa. Aquele palhaço? Aquele palhaço do salinho. Só que são meio pontiagudos. E você é quem? O bachimã. O bachimãzinho. Deixa eu falar para você. Agora você pode voltar a pegar os dentes das outras crianças. E a sua irmã não vai mais fazer nada contra você. Pode ficar tranquila. Mas dente é para mim. Exatamente. É para a gente. Mas eu não vou roubar dente de nenhinho. Vou colocar todos na minha linda coleção. E vou dar dinheirinho para você. Quanto você tem? Incontáveis. Eu trabalho desde que a humanidade existe. É meu primeiro ano. Eu estou colocando dentinhas. Então, gente, vamos deixar ela aí. Ela deve ter muito trabalho para fazer. Mais uma pergunta para ela. A primeira é consertar a bagunça que ela fez. Lá no mundo das casas é legal. Aaaaah! A gente não tem asas, né? Então tá. Tá, Ana. Obrigado. Você está liberta e... Cuida bem dos nossos dentinhos. Obrigado. É a família que eu queria. É a família que eu queria. É a família que eu queria. Foi um prazer conhecer vocês, crianças. E muito obrigada. Tchau, Fada. Ela foi embora. Ai, que pena. Bom, pelo menos a gente venceu a Fada do Dente do Mal. Agora a pergunta é aquela. Quem será que vai visitar a gente? Foi mal para tudo. Tchau, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.